Abandono, está é a única pessoa que visita Daniel Alves na prisão, e o motivo pode chocar. Daniel Alves está sofrendo copiosamente na prisão pelo fato de apenas esta pessoa ir visitá-lo na prisão, enquanto ele passa seus piores. Você ama futebol tanto quanto a gente? Então precisa conhecer o Notícias Brasil. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre o mundo do futebol brasileiro. O mundo do futebol está em choque após a notícia de que Daniel Alves está na prisão, e só recebe a visita de uma única pessoa. De acordo com fontes, o abandono do jogador pode estar relacionado a um motivo perturbador. Segundo informações, a pessoa que visita Daniel Alves na prisão é sua mãe, que é a única que se importa com ele. O motivo de sua prisão ainda não foi divulgado oficialmente, mas rumores indicam que pode estar ligado a questões legais e financeiras. O fato de um jogador tão renomado e com uma carreira de sucesso estar passando por isso é preocupante para a comunidade do futebol e levanta questões sobre a saúde mental e emocional dos atletas. Esperamos que Daniel Alves possa superar este momento difícil e receber o suporte necessário para se recuperar. É importante lembrar que, independente do motivo pelo qual Daniel Alves se encontra na prisão, ele é um ser humano que merece ser tratado com dignidade e respeito. O abandono por parte de seus amigos e colegas de equipe é uma triste realidade que evidencia a necessidade de uma rede de apoio mais sólida para os jogadores de futebol. Esperamos que este caso sirva de alerta para todos os envolvidos no mundo do futebol, desde os jogadores até os dirigentes, para que sejam tomadas medidas que possam proteger a integridade física e emocional dos atletas. Afinal, o futebol não é apenas um esporte, mas também um meio de unir pessoas e gerar emoções positivas.